Uau! Chegou, chegou mais um vídeo do nosso canal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao universo mágico da numismática no canal Welton Novos Colecionadores. Meu nome é Welton Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Nós estamos aqui para fazer uma numismática incrível, diferenciada e especial para vocês. Amigos, parentes, vizinhos, amantes desse rolo. Venham conosco viajar dentro desse universo e fazer parte dessa família. Inscrevendo o canal e ativando o sininho para receber todas as nossas notificações. E hoje nós vamos para a apresentação dessa joia, uma joia da numismática. A R$ 1,00 do ano de 2015, que tem lado reverso, linhas de fundo, disco real, o enxergo, a data, a bandeira e as cinco estrelas. Anel e vestido de bronze, nós temos grafismo indígena Mara Joara. Lado oposto, nós temos a rede, a bola, a mão e o símbolo da Rio 2016, sendo ladeado pelo disco Brasil. Vamos conhecer valores da moeda, nota 10, sem erro de cunhagem. Nos três estados de conservação, os mais usados, MBC, muito bom estado de conservação. Soberba, a moeda que mantém 90% das características de cunhagem. E FC, a moeda flor de cunho. Pessoal, vamos que vamos para cima. A moeda basquetebol. O catálogo faz as seguintes sugestões. R$ 2,00 para MBC, R$ 6,00 para Soberba e R$ 12,00 para o estado de conservação FC. Por de cunho. Acabamos de conhecer valores da moeda, nota 10. Não tem defeito. Observe, reverso e anverso, na mesma posição, borda simétrica. Não temos marcação no campo reverso e também nem no campo anverso. Agora, vamos conhecer uma peça diferenciada. Começando a leitura com essa peça daqui. Observe, nós temos uma linha sobreposta no ar. E que a palavra Brasil, temos o defeito matriz de cunho duplicado. Essa é a moeda com defeito Brasil duplo. Vamos conhecer valores sugeridos para essa moeda. De acordo com o catálogo, ele sugere basquete, data marcada, valor de R$ 35,00. Show de bola. Maravilha, hein? Agora, nós temos mais uma peça fantástica. A moeda que tem o defeito cunho marcado. As duas peças que acabamos de apresentar, com o Brasil e a duplicação da mão, é o defeito matriz de cunho duplicado. Aqui é o cunho marcado, onde vai acontecer quando dois cunhos vão se chocar sem o disco liso no meio. Fazendo com que elementos do cunho oposto marquem o cunho anverso ou reverso. É interessante esse defeito. Aqui nós temos a data vazada, que é o defeito cunho marcado. Observe nesse campo da moeda e tem valores diferenciados. Vamos ao catálogo. De acordo com o catálogo, ele sugere basquete, data marcada, valor de R$ 35,00. Show de bola. Uau! Que pente fino que acabamos de fazer, viu? Nós temos uma outra moeda também, viu pessoal? Que ela vai ter a rede, o aro, a mão também, duplicada mais embaixo e data marcada. Tem ela aqui. Numa próxima apresentação, vou trazer essa peça para vocês. Hoje, nós aprendemos aqui, no nosso estudo, valores das moedas, os três estágios de conservação, em BC sobre BFC, a moeda nota 10, senha de cunhagem. Hoje, conhecemos a moeda que tem o Brasil duplicado, a mão, aro e símbolo Rio 2016, com a duplicação e a famosa moeda com defeito cunho marcado, fazendo o efeito data vazada. Que maravilha ter vocês aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Vocês são diferenciados. Por isso, nós temos sempre que buscar trazer a melhor numismática para vocês. Estamos aqui para agregar conhecimento e fazer um convite para vocês fazerem parte desse universo. Venha fazer parte dessa família, inscrevendo no canal e ativando o sininho. E deixe o like e o comentário para fortalecer esse trabalho. Sou muito grato. Fiquem todos com Deus. Muita saúde, paz e esperança. E vamos que vamos para cima. Muita saúde, paz e esperança. Muita saúde, paz e esperança.